Concurso 5.702 da Quina, da Quina, perdão, e o prêmio principal de 5.608.857,77 reais. De olho na sua aposta, bolas posicionadas, chegou a hora, vamos lá, valendo! Globo carregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 01 a 80. Vamos chamar o primeiro número, bola branca, número 10. Branca, 10. Quina, com sorteios diários de segunda a sábado, sempre a partir das 8 da noite. Bola laranja, número 69. Laranja, 69. Foram sorteados dois números, faltam três. Bola verde, número 33. Verde, 33. Boa sorte para você. Falta pouco, mais uma bola chegando. Preta, 0,7. Bola preta, número 0,7. E agora, o quinto e último número da Quina, bola azul, número 15. Azul, 15. Vamos confirmar as cinco dezenas sorteadas no concurso. 5.702 da Quina foram 10, 69, 33, 07 e 15. As auditoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio realizado, validado, era o que você esperava? Lembre-se, após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da Caixa, loterias.caixa.gov.br.